Uma festa riverina, com direito a bolo confeitado, torcida organizada e sanfoneiro tocando o hino tricolor. Nesta quinta-feira, o plenário da Câmara do Espada de Teresina se transformou no puleiro do galo para homenagear o bicampeão piauiense pela sua ascensão à Série C e diplomar o seu treinador, cidadão teresinense. Flávio José Araújo, técnico, agradeceu o título e disse que vai guardá-lo com muito carinho. Um momento importante e todo reconhecimento da execução do trabalho é importante para qualquer profissional. Então, eu me sinto muito feliz por estar recebendo esse título, cidadão teresinense. E agradeço o meu nome e o nome de todo o grupo do Rio. Quando eu falo o grupo do Rio, em nome da comissão técnica, dos atletas, porque é por causa deles que nós também estamos recebendo esse título. O autor do projeto, o vereador Antônio Aguiar, juntou-se à torcida tricolor para falar da homenagem, que segundo ele, é justa e merecida. Conseguimos um sonho. Hoje é realidade estarmos na Série C. E sábado, vamos sair do jogo, com fé em Deus, com mais um sonho realizado, que é a conquista do campeonato brasileiro da Série D. Teresina vive um momento inédito em toda a sua história no futebol profissional. E nós estamos aqui agradecendo a vocês que fazem imprensa, a federação, a comissão técnica do Rio, a todas as torcidas organizadas e a todos os torcedores que se dispõem a gritar, a cantar e a unir a fé e a força em prol do nosso Rio, a fim de que sejamos consagrados campeão brasileiro da Série D. Neste sábado, o Rio entra em campo para decidir o título nacional da Série D contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O técnico Favaraújo confirmou o retorno de Amarildo e falou da responsabilidade do jogo. Sim, o Amarildo volta, o Cássio fez um grande jogo, a gente confia muito no futebol do Cássio, é jovem, mas com potencial muito bom. Fez sua parte e agora o Amarildo retorna para a equipe titular. O presidente do River, Eliseu Aguiar, fez um apelo à torcida que compareça e incentive, mas que evite qualquer tipo de manifestação contra o clube adversário. Agradecer a torcida pelo apoio que foi nos dado, pelos 40 mil ingressos que foram vendidos, ou seja, comprados por eles, e pedir a tranquilidade para o dia do jogo, para que vá cedo, para que adentre ao estádio com tranquilidade, para que evite qualquer tipo de choque de jogar objetos dentro de campo. O River agora teve dois julgamentos, conseguimos escapar de um e o outro, fomos apenados com multa, mas poderia ter sido, de repente, um jogo do ano que vem de portão fechado, não é mais primário. Então agora a coisa pega extremamente, se tornaria grave. Então vamos pedir a torcida para ir treinar, incentivar o River, que é o grande objetivo, mas com tranquilidade. A torcida organizada que esteja presente à Câmara Municipal se manifestou com relação à homenagem e também sobre o jogo do próximo sábado. A gente acompanhou o River em todos os jogos do Campeonato Brasileiro da Série D, a torcida em si comprou os 40 mil ingressos, e sempre onde o River está, a gente está fazendo a nossa parte. E também um momento ímpar na vida do River, que é estar na final de Campeonato Brasileiro. Então, mais do que nunca, é só alegria para a gente e motivação para esse jogo de sábado.